Então eu fiz esse pedido ao presidente Michel Temer, caso se confirme o que foi predito pela imprensa, que ele renuncie ao mandato dele. Alguém deve estar falando assim, pastor, mas o senhor apoiou o Temer. Não. Eu estou aqui ao lado do pastor Marcos Feliciano, meu velho amigo e companheiro de livros políticas, e sei que hoje ele está em Camboriú, fazendo um encontro de muita gente, e naturalmente orando pelo Brasil, e orando para que o Brasil ganhe muita paz, muita tranquilidade, já que nos últimos tempos tem sido muito pregada a desunião do Brasil, ou seja, brasileiros contra brasileiros, que na verdade desautorizam qualquer proposta de harmonia no nosso país. E nós, que somos religiosos, e eu tomo a liberdade de dizer que a palavra religião vem de religio, religare, nós todos, eu, pastor Marcos Feliciano, queremos fazer uma religação dos brasileiros. E para tanto, é preciso muita oração, é preciso que nós estejamos empenhados nessa tarefa. Por isso que quando o pastor Marcos Feliciano me dá a oportunidade de dirigir-me a milhares de pessoas, eu quero pedir as suas orações pelo Brasil, quero pedir as suas orações, se me permitem, para mim mesmo, e quero mais uma vez pregar a pacificação do país. E até aproveito para cumprimentar também o pastor Cizinho, que na verdade também conduz com muita propriedade todos aqueles que em torno dele se avolumam, crescem e que trabalham pelo Brasil. Portanto, com muita fé, com muita tranquilidade, eu quero dizer que nós todos, e eu também, vamos orar pelo nosso país. Um abraço a todos, pastor Cizinho, pastor Reuel, nosso presidente, é um homem temente a Deus, e está rogando a oração da igreja. E eu queria convocar a igreja agora, nesse momento, para levantarmos um clamor pela vida do nosso presidente e pela vida da nossa nação. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado.